Olá, internautas! Estamos começando mais uma edição do Panorama Regional, um programa regional que discute assuntos importantes da Baixada Santista. Obviamente, para você, internauta, que gosta de saber de fatos importantes e sempre trazendo especialistas e convidados interessantes que têm muito a oferecer e muito a dizer. Hoje, o nosso convidado é o presidente da Câmara de Santos, o vereador Adilson Júnior, do PTB, que vai falar sobre importantes ações que estão sendo realizadas no Legislativo Santista. Olá, tudo bem, vereador? Tudo bem, presidente? Como é que está a luta dentro de toda essa dificuldade econômica que o Brasil está passando? Obviamente, também está atingindo a Câmara de Santos. Como é que a Câmara está lidando com a situação financeira? Exato. Um grande abraço a você, Fernando, todos os nossos internautas. Uma alegria poder estar tendo esse privilégio. E agradecer a você que está clicando e nos assistindo e dando essa oportunidade de nós publicizarmos as nossas ações e prestar contas no nosso mandato. Eu acho que você falou duas questões importantes. Primeiro é a economia que o país vive, que a cidade vive. Ou seja, todos nós sentimos realmente com toda essa dificuldade que o nosso país vive na questão macroeconômica. E lógico que a cidade também é atingida de uma forma muito significativa por conta disso. E aí penso que os atores políticos têm que achar mecanismos de novas ações não só para fomentar a questão na cidade, mas em especial na Câmara da mesma forma. Ou seja, a gente, enquanto presidente da Câmara, ou seja, que compete a mim, o vereador Kenney, o vereador Roberto, a questão administrativa da Câmara tentando implementar, desde o nosso primeiro dia, novas ações, uma nova metodologia de trabalho, uma nova gestão. Tudo visando essa austeridade com o dinheiro público para que a gente possa dar uma melhor resposta para a sociedade. E não só isso, no comando da questão política, também fazendo ações que propiciem ao conjunto dos parlamentares esta possibilidade de poder contribuir para a cidade também nesse momento. E dentro desse cenário, presidente, quais ações práticas já foram implementadas a isso, desde o mandato, desde janeiro? Na questão da economia? A gente traçou, desde o primeiro dia, uma ação contundente de austeridade, de fato. Então, desde que assumimos, a gente traçou alguns pontos. Já temos uma avaliação dos 100 dias, claro que já passamos dos 100 dias de gestão, mas fechamos esse balanço efetivamente nos 100 dias. E aí traçamos alguns pilares. Então, no que tange a questão, por exemplo, de recursos com funcionário, em especial funcionários públicos, nós tínhamos na Câmara e temos na Câmara um símbolo que remete a uma questão salarial, hoje, da ordem de R$ 1.040,00 por funcionário, aqueles que recebem uma função gratificada e, na grande maioria, é uma função gratificada por trabalhar em de noite. Você sabe, a Câmara tem as suas sessões ordinárias segunda e quinta, pós-18 horas, então a gente tem um corpo de pessoas que acabam estendendo o seu horário de trabalho e, claro, recebem por isso. E nós temos também as audiências públicas, as sessões solemnes, as comissões que também demandam. Mas quando nós chegamos lá, encontramos 88 funcionários que trabalham e tinham essa função gratificada e não que nós reduzimos. Na verdade, claro que reduzimos na ponta, mas é que nós otimizamos. Para não ter perda de qualidade, perda de trabalho, otimizamos alguns desses setores e conseguimos reduzir ao passo de 40 funcionários e a gente tende a reduzir ainda mais nos próximos meses. É claro, sempre respeitando uma otimização e que não tenha perda de qualidade por conta das atividades. Então, focado isso na questão do RH, a gente está acabando agora uma pequena intervenção no antigo canteiro de obras da Câmara, permaneceu ali em parte do estacionamento. É um ambiente não muito grande, também não pequeno, ou seja, que servia ali para guardar algumas coisas, retaguarda do pessoal da limpeza que se utilizava ali até para almoçar e tal. O que eu fiz? Eu fiz uma contratação de uma empresa da ordem de 14 mil reais, até porque mais que isso teria que ir para a licitação, então conseguimos achar aí um modelo que cabia nesse orçamento até para dar celeridade, ou seja, porque se vai para a licitação são mais três meses, nós estamos readequando esse espaço, vai ser entregue até o final desse mês de junho para abrigar o nosso arquivo. A Câmara já é estrangulada do ponto de vista de espaços físicos, e desde então ela alocava um espaço para guardar o seu arquivo, um contrato mensal de 15 mil reais que na sua renovação contratual passaria para perto de 17 mil reais por mês, por conta dos índices de GPM, inflação e o que o valha, ou seja, uma alteração contratual como qualquer outra. Então nós decidimos não renovar nesse contrato, ele vale por cinco anos e mais renovado a cada ano, nós não renovamos, eu tive que fazer só um mês a mais do previsto por conta ainda de não ter essa estrutura pronta, abrigamos isso dentro da Câmara ali, ainda em espaços que não servirão para isso, para nesse mês, acabando essa reforma, abrigar ali o arquivo que deve ter aí uma vida útil por pelo menos mais dois anos neste modelo. Estamos pensando também agora em abrir uma licitação para arquivos, por exemplo, que são arquivos que compactam esses materiais, esses papéis, que dará mais uma vida útil a esse espaço, seja eliminando, por exemplo, um possível aluguel na próxima mesa ou no futuro que o valha. Nós também renegociamos, Fernando e internautas, todos os nossos contratos, todos. Eu ainda não fiz nenhuma, na nossa gestão, não temos contratos novos com licitação feita por esta mesa, mas todos eles, alguns deles, melhor dizendo, eles passariam por uma renovação contratual, contrato de limpeza, contrato de monitoramento, contrato de segurança, e entre outros contratos, nós, então, na renovação teríamos que ter um reajuste. Chamamos todas essas empresas e renegociamos. Nenhum desses contratos sofreram alteração contratual. Nenhum. Para não falar nenhum, um único que nós não conseguimos reduzir, aliás, não aumentar conforme o contrato previa, mas a gente teve 50% nessa renovação. Uma outra, a Câmara tem um serviço de taquigrafia, foi feita uma nova licitação e a gente homologou, que também deu uma redução significativa, era um contrato que nós gastávamos perto de 2 mil reais por sessão, por conta, e hoje gasta 700 reais. Então, ou seja, somando tudo isso, aliado a outros elementos, por exemplo, uma nova gestão na questão da iluminação da Câmara, na questão da água, nós tivemos uma redução mês de perto de 2 mil reais do consumo de água por algumas implementações que fizemos e também uma melhoria ali na estrutura da Câmara, você sabe, é um prédio tombado, secular de 1906, reformado há seis anos atrás, precisa de uma nova intervenção e sofre seus problemas estruturais. Algumas dessas nossas intervenções já resultaram, por exemplo, em redução do consumo de água, no consumo de luz a gente já mudou alguma coisa, por exemplo, no plenário nós tínhamos uma lâmpada de croika que consome mais energia e mais calor, fazendo o condicionado trabalhar mais, nós já substituímos parte delas por LED e estamos aí com o projeto também de tentar otimizar toda a nossa parte de iluminação da Câmara, que dá todos esses resultados. Ou seja, esses e outros fatores resultaram nesses 100 dias num impacto positivo, digamos assim, de 1 milhão e 300 mil reais ao longo desses 100 dias de economia aliado a todos esses fatores. Esse montante, obviamente, a perspectiva até o final do ano, a gente percebe que até porque a Câmara tem uma participação importante e, no caso do Executivo, ele aguarda as verbas devolvidas. Exato. Esse ano, a expectativa de devolução, ou, no caso, a mesa diretora atual, pretende investir mais na Câmara do que chegar e devolver, que foi até uma polêmica, que até é uma proposta específica para aquele dinheiro ir especificamente para a área da saúde. Isso. E, enfim, isso também ficou meio aberto, não foi levado em consideração ainda pelo Executivo. No caso, o objetivo, obviamente, é devolução do dinheiro, caso aconteça, mas investir mais na Câmara, nesse sentido de estrutura, nesse sentido de chegar e devolver novamente para o Executivo, qual é a proposta? Muito boa a sua pergunta, Fernando, e nos deixa até com uma oportunidade de esclarecer para as pessoas. Na verdade, a prática da devolução é uma exceção. Sim, o dinheiro é do Legislativo. Porque ele existe um orçamento. Muito fala, o orçamento é este, que é o duodécimo, e ele é para o conjunto da Câmara, tendo a Câmara 21 viradores, 17, 10 ou 50. O orçamento é o mesmo, determinado por lei federal. Então, ele tem o orçamento do poder legislativo. Mas a mesma lei diz que você não pode ter, que é um pouco de um zelo da legislação, que você não pode passar o ano, ou seja, virar o ano com dinheiro em caixa. A mesma coisa que você tem o seu orçamento, e o seu vizinho tem o orçamento familiar dele. Se você tiver um dinheirinho, por exemplo, em dezembro, você não poderia colocar na poupança e teria que dar o dinheiro para o seu vizinho. Fez a lição de casa, mas tem que devolver. Então, isso acabou sendo uma exceção, virou regra, até por conta do Executivo, principalmente em momentos como a gente vive. Ano passado, de fato, a Câmara poupou além. Foi um esforço muito grande do presidente, Manuel Constantino, porque nós já vivíamos essa dificuldade financeira. Então, o Executivo contava, como você disse, de uma possível devolução. Salvou. E salvou a folha de pagamentos. Devolveu perto de R$ 25 milhões para o Executivo. Repito, foi uma exceção porque a Câmara fez todo esse esforço. Como você perguntou, claro que nós temos um orçamento de R$ 98 milhões, parte deles em execução para a folha de pagamento, quase 30%. Uma parte significativa para o Instituto de Previdência, que é a OIPREV, ou seja, que faz junto à Prefeitura R$ 30 milhões de reais por mês. Prefeitura e Câmara aportam no Instituto de Previdência. São salários milionários, na verdade, que, obviamente, foram angariados com todos os direitos, digamos assim, discutíveis, diga-se passagem, né, vereador? Exato. Mas, assim, salários aí de algumas casas decimais, que, obviamente, você contribuindo, o Instituto de Santista paga e, obviamente, esse pessoal aposentado está no Iprev. Isso aí. E aí, ad eternamente... Ad eterno, até quando falecer. Eu acho que a gente teve um fator importante, a Câmara, com a redução dos 20% para 10% de incorporação, que dará um impacto não hoje, não ano que vem, mas nos próximos anos, não só do ativo, mas também do inativo. Até demorou, né? Isso aí demorou. Demorou muito porque a lei é de 95%, foi perdurando nenhum prefeito. E o atual também, diga-se passagem, só fez por causa da situação econômica, porque foi no quinto ano do mandato dele que resolveu, e aqui o jornal Boca News, por exemplo, sempre bateu nessa questão dessa incorporação de 20%. Exato. Isso é um peso, obviamente, para a Câmara. Também. Porque todos os funcionários cedidos também, ou os próprios funcionários também acabam... Não só os que são da Câmara que incorporam, mas aqueles que, porventura, vêm da Prefeitura, que é funcionário público de acesso, vêm desempenhar um papel na Câmara e, porventura, tem aí um cargo de chefia também... Quem paga é a Câmara. Quem paga é a Câmara. Mas quando ele aposenta, por exemplo, ou quando ele retorna para o Executivo, vai para a conta do Executivo. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa da Prefeitura que entrou por um concurso X, vem para a Câmara e desempenha até, por exemplo, uma atividade parlamentar de nível C2, ele incorporava esses 20% se, de repente, o vereador não é reeleito ou a pessoa já não desempenha mais nesse gabinete, retorna na Prefeitura, a conta ficava lá e vice-versa. Da mesma forma, funcionários da Câmara para a Prefeitura e quando retornam. E o Iprev, que eu acho que é uma coisa que não só Santos, todas as prefeituras têm que, de fato, se preocupar muito, porque a gente vem num estado vegetativo da Folha, como você disse, com direitos adquiridos antes de 1991, que ultrapassa o teto do prefeito, por exemplo, hoje não é mais isso. Hoje o salário do prefeito é o teto do funcionalismo. Outra hora não era assim. Então, muita gente ganhou isso na Justiça, direito adquirido, já transitado, julgado e tem o teto constitucional do ministro do Supremo. Então, o que isso ocorre? Se ele está na ativa, ele consome do orçamento da ativa, da Folha de Pagamento, seja Câmara ou Município. Quando ele vai para o Instituto de Previdência e com a nossa taxa de longevidade acentuada, ou seja, ele consome do Iprev. E o cara que está na ativa não contribui igual a ele. Ou seja, então essa é uma coisa que precisa a gente estar atento. Mas respondendo, de fato, nós estamos fazendo essa gestão muito austera, ou seja, isso, sem dúvida, está dando nos cofres públicos da Câmara, no horário da Câmara, uma economia natural. Mas claro que a gente precisa também fazer alguma gestão. Então, a gente, por exemplo, já está melhorando o PAC de impressoras, por exemplo, da Câmara, o outsourcing, na verdade, que é toda a parte de retaguarda de impressoras, scanners e tal. Para você ter uma ideia, os vereadores não conseguem imprimir um requerimento, por exemplo, com fotos que vêm, por exemplo, o internauta que usa as plataformas de rede social, que mandam para os vereadores uma solicitação, quando isso se transforma em documento, em preto e branco, que as nossas impressoras estão. Então, a gente está otimizando isso, estamos terminando uma licitação para alocar esses equipamentos, que também, apesar de dar uma melhora, vai dar uma economia, porque os equipamentos são próprios e dão problemas. E a gente deve investir, por exemplo, melhor em plataformas como essa que estamos aqui, que é uma retaguarda de comunicação melhor. A Câmara, de fato, ela tem um único jornalista, um único jornalista para cobrir toda a instituição. Isso precisa melhorar. Sim. Até na área de comunicação, a TV Legislativa. Como é que estão os processos para a implementação da TV Legislativa? Eu penso que deve ser em dois pontos. Nós temos já a TV Legislativa que manda o seu sinal pelo Canal 9 da NET, e nós, a partir de janeiro desse ano, entramos no Facebook e transmitimos também ao vivo, em live, todas as nossas sessões, audiências e sessões solenes. Mas a nossa retaguarda, ou seja, de equipamentos, ela é muito antiga, ela foi comprada em 1990, está aí a tecnologia. Até teve falha ontem na sessão. É, teve falha da questão da luz, e a luz volta e os equipamentos não voltam. Ou seja, porque demora ali, por conta que eles são bastante antigos. Eles foram comprados pelo presidente Paulo Gomes Barbosa. E continuam os mesmos equipamentos. Imagina, hoje um celular tem muito mais capacidade que todo o nosso equipamento, por exemplo. Então, a ideia é a gente investir nisso, até para as pessoas terem mais acesso, e não só na retaguarda de infraestrutura. Ter um corpo, realmente, de jornalistas, editores, que consigam sintetizar melhor aquilo que é falado na Câmara para a pessoa que está, para o espectador, seja da TV, da rede social. Porque hoje, tudo full time, a pessoa sintoniza ali, às vezes nem entende o que está se passando, é claro que não. Porque a gente começa às seis, vai até às dez da noite. Então, penso eu, que a gente precisa, na verdade, não só melhorar a estrutura tecnológica da Câmara, mas, em especial, dar uma melhor retaguarda do ponto de vista de profissionais para ter uma melhor comunicação institucional do poder legislativo. E o senhor acha que isso vai conseguir no seu mandato, esse ano ou no próximo ano? A gente está terminando muitos desses estudos, visitando outros lugares, Câmara de São Paulo, Assembleia Legislativa de São Paulo, Câmara dos Deputados, para tentar achar um modelo, expor isso aos vereadores, à mesa diretora e aos vereadores, e implementar isso. E passo dois é entrar no canal digital, que hoje está mudando as TVs, que a pessoa, em qualquer lugar, por exemplo, hoje o morro não nos assiste, porque muitos cidadãos do morro não têm cabo. Então, a partir do momento que você abra um canal digital, e nós já estamos outorgados para isso, a gente tem uma amplitude muito maior de captação por conta das pessoas. E aí, a gente tende também, não sei se dá tempo, porque é uma licitação muito complexa, do ponto de vista de comprar transmissor, antena, retaguarda para onde isso fica e tal, mas é o segundo passo para a gente poder ampliar ainda mais o nosso sistema, e principalmente irradiar o que se passa na Câmara de Santos. Presidente, só para a gente finalizar também, por causa do nosso tempo, o senhor já tem experiência como vereador, e a gente percebe que nessa legislatura, se na legislatura anterior o Legislativo aprovava muito mais as ações do Executivo, a gente percebe que nessa legislatura essa relação já está um pouco desgastada. É claro que ainda há uma maioria, e o senhor como presidente da Câmara, obviamente, tem que ser o adequador ali, o meio termo de todas as situações. O senhor acha que a questão, por exemplo, dos salários dos servidores, que houve aquele embate, que houve aquela polêmica nesse sentido, e até houve um número razoável de vereadores que se colocaram contra a proposta da Prefeitura, inclusive da base governista, o senhor acha que o que mudou dessa legislatura em relação à legislatura anterior, no caso do Legislativo, e em relação ao Executivo? E se já essa concordância já foi maior na legislatura passada do que nessa, ou não? É claro que são poderes independentes, mas... Exato. Eu não saberia dizer nesse sentido. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise, Fernando, se me permite, um pouco mais ampla. Eu acho que o processo de oxigenação que a Câmara sofreu, que é salutar, nós tivemos uma renovação significativa, em todos os sentidos, de correntes partidárias, de faixa etária, Então, todos esses elementos talvez levem a uma nova concepção, uma nova cultura por parte do legislador. Como disse, que essa lutar é um poder independente, é claro que a grande maioria é de base de sustentação do governo, mas não quer dizer que eles não possam ter a sua própria, não só a independência, mas o entendimento quanto a uma matéria. Essa foi significativa. Primeiro, que foi um momento delicado e difícil, que tinha que se separar, e no entendimento particular de cada um, por exemplo, não falando como presidente, mas enquanto vereador, entendimento de cada parlamentar, do momento que a cidade vive. Ou seja, ou eu aprovo, e tem um índice de popularidade, por exemplo, nos servidores, positivo, aliado a isso, a gente compromete as finanças da cidade, porque é um impacto bastante grande. Hoje, a folha de pagamentos consome 70 milhões de reais por mês. Imagina se você aumenta nesse ano com um paradoxo. Você aumenta a folha e a nossa entrada caindo. Então, eu acho que foi um momento que a Câmara, principalmente, mostrou uma responsabilidade, sabe? Que não foi muito pelo lado popular e político, e sim pela questão de responsabilidade e entendimento econômico do que a cidade vive. Então, esses elementos fazem e traduzem a Câmara de hoje, que é uma Câmara, realmente, que tem uma base de sustentação do governo Paulo Alexandre significativa, dentre 21 e 19, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, mostra a sua independência e o seu entendimento particular da parlamentar, que é essa lutar. Sim, sem dúvida, é importante e, obviamente, as questões sempre para o interesse público. Isso que é mais significativo e a gente espera que haja, obviamente, discussões, sempre em ótimo nível, como acontece, entre o Executivo e o Legislativo. É isso que a gente espera e a gente agradece a presença do presidente da Câmara de Santos, a Dilson Júnior, do PTB, que, gentilmente, veio falar conosco aqui no nosso programa Panorama Regional, sempre com informações importantes da Baixada Santista. Você assiste nas redes sociais desse programa, tanto no YouTube como também no Facebook e também no canal de áudio do BocNews, bocnews.com, em horários específicos que serão divulgados depois nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia.